Abriu minha visão o jeito do amor Tocando o pé no chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derrubar as barreiras Para o amor não existem fronteiras Tenha presa quando quer, não tem hora de chegar Não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Quer livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem quando ver, não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você, você me fez falta Sei, não é questão de aceitar Se não sou mais sua nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Seu amor nos vaza Mas volta pra casa Abriu minha visão o jeito do amor Tocando o pé no chão Tocando o pé no chão alcança as estrelas Tocando o pé no chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer Quando quer acontecer Perubas barreiras Para o amor não existem fronteiras Venha presa quando quer Não tem hora de chegar 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 Sei, não é questão de aceitar Se não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá azar Mas volta pra casa Sei, não é questão de aceitar Se não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá azar Mas volta pra casa Mas volta pra casa Tô precisando tanto de um olhar assim De alguém com esse sorriso pra cuidar de mim Tô precisando tanto de um caponete De um beijo, de um abraço, um colo de mulher Tô precisando tanto de amor Tô precisando tanto de um bem querer De alguém pra me ensinar o que é viver Tô precisando tanto de um coração De corpo e coração me entregar Tô precisando tanto de amor Sou mais um homem carente E do mundo vive ausente Mas você pode mudar Mas você pode mudar A minha história Sou mais um homem sozinho Precisando de carinho Peca eu e levo embora Tô precisando tanto de um olhar assim De alguém com esse sorriso pra cuidar de mim De alguém com esse sorriso pra cuidar de mim Tô precisando tanto de um coração Tô precisando tanto de um caponete Tô precisando tanto de um coração Tô precisando tanto de um coração Tô precisando tanto de um coração Tô precisando tanto de um amor Sou mais um homem carente E do mundo vive ausente Mas você pode mudar a minha história Sou mais um homem sozinho Precisando tanto de um coração Precisando tanto de um coração Tô 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 precisando tanto de um coração Pega eu que levo embora Sou mais um homem carente Que do mundo fica ausente Mas você pode mudar a minha história Sou mais um homem sozinho Precisando de carinho Pega eu que levo embora Nostro pica mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nostro pica mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nostro pica mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nostro pica mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Tem gente que não pode beber da boa No primeiro gole tá caindo à toa Tem gente que não pode beber nada No segundo gole tá beijando a escada Tem gente que não pode beber vinho Na primeira taça já está pontinho Gente que não pode com rabo de galo Que acaba mamado, mijando no ralo Nós trupica, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nós trupica, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nós trupica, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nós trupica, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Tem gente que não pode beber tequila Logo bate o sono e o cabra cochila Não pode beber nenhum aguardente Se vai conversar tá cuspindo na gente Tem gente que não bebe uísque com gelo Que bebe calvo que até encha o joelho Gente quem não pode beber uma cerveja Começa a chorar debruçado na mesa Nós trupica mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nós trupica mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nós trupica mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nós trupica mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Tem gente que não bebe cachaça pura Açúcar, limão, bota gelo e mistura Aí chama isso de caipirinha E arrota cedo a noite inteirinha Tem gente que quando não acha cachaça Bebe qualquer coisa e a vontade não passa A bebida tá te deixando com sono Cuidado que o de bebê bom não tem dono Nós trupica mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nós trupica mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nós trupica mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nós trupica mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nós trupica, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nós trupica, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Garçom, me traga outra garrafa De cerveja, vou ficar sozinho Nessa mesa, eu quero beber e chorar Garçom, a minha vida agora Tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos e os lábios Daquela mulher Garçom, ela saiu de peixe Da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor Acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato E der algum verxame Pegue toda a minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Garçom, me traga outra garrafa De cerveja, vou ficar sozinho Nessa mesa Eu quero beber e chorar por ela Garçom, a minha vida agora Tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de peixe Da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor Acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato Que der algum lexame Pegue toda a minha cerveja E derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração Que essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida E essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Foi só uma noite e nada mais Era pra ser só uma transa mais Mas não foi assim como eu pensei De repente um vinho, um clima bom Um toque de carinho, aquele som Sem perceber aos poucos me entreguei Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz Quando a paixão vem de repente Feito um raio, rouba a paz Invade o coração da gente Assim da noite pro dia Um sentimento por alguém O que é que a gente faz Quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu Com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio De um quarto sem ninguém É, vira inferno que era céu Todo um quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz Quando a paixão vem de repente Feito um raio, rouba a paz Invade o coração da gente Assim da noite pro dia Um sentimento por alguém O que é que a gente faz Quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu Com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio De um quarto sem ninguém É, vira inferno que era céu Todo um quarto de motel Sem nome, sem endereço É, vira inferno que era céu É, vira inferno que era céu Todo um quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar sim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Alô galera da BBB Chega o rei Tô chegando no rodeio Procurando diversão Tô traiado, tô no meio Da galera de peão Abre o brejo, solta o bicho Deixa levantar poeira Bate palma e dá um grito A galera da bebedeira É bebedeira, é bebedeira É só zoeira, é só zoeira Toda festa de peão É curtição, azaração É mulherada de primeira É bebedeira, é bebedeira É só zoeira, é só zoeira A noite é feita pra zoar Vamos pular, vamos cantar O resto é pra segunda-feira Bebo com moderação A de garrafa ou de latinha Dou uma pro coração Quando a menina tá na minha Jogo meu chapéu pro céu Quando acerto na cantada Dou um prato na calguel E deixo ela apaixonada É bebedeira, é bebedeira É só zoeira, é só zoeira Toda festa de peão É curtição, azaração É mulherada de primeira É bebedeira, é bebedeira É só zoeira, é só zoeira A noite é feita pra zoar Vamos pular, vamos cantar O resto é pra segunda-feira Onde tem festa de peão Meu coração vira cowboy Leva tombo da paixão Só se machuca e dói, dói Dou um boi para entrar Uma boiada pra não sair Bate palma e dá um grito Quem não quer sair daqui? É bebedeira, é bebedeira É só zoeira, é só zoeira Toda festa de peão É curtição, azaração É mulherada de primeira É bebedeira, é bebedeira É só zoeira, é só zoeira A noite é feita pra zoar Vamos pular, vamos cantar O resto é pra segunda-feira Onde tem festa de peão Meu coração vira cowboy Leva tombo da paixão Só se machuca e dói, dói Dou um boi para entrar Uma boiada pra não sair Bate palma e dá um grito Quem não quer sair daqui? É bebedeira, é bebedeira É só zoeira, é só zoeira Toda festa de peão É curtição, azaração É mulherada de primeira É bebedeira, é bebedeira É só zoeira, é só zoeira A noite é feita pra zoar Vamos pular, vamos cantar O resto é pra segunda-feira É bebedeira, é só zoeira O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o vinho e o pão Feito o trigo e a cevada Feito a dor e a paixão O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o leite e o café Feito o sol e o verão Feito a praia e a maré Feito o leite 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 e a maré Feito a fêmea e o cio Feito a lava e o vulcão Feito o peixe e o rio Feito a lave e a maré Feito o leite e a maré Feito o leite e a maré O amor e eu Estamos loucos de saudade Nessa tal felicidade Que só chega com você O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito a fêmea e o cil Feito a lava e o vulcão Feito o peixe e o rio O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o sangue e o coração Feito o sorriso e os dentes Feito a maçã e a sedução O amor e eu Sempre andamos de mãos dadas Por atalhos, por estradas Procurando por você O amor e eu Estamos loucos de saudade Nessa tal felicidade Que só chega com você O amor e eu O amor e eu Sempre andamos de mãos dadas O amor e eu O amor e eu Tive que ir embora Não pude mais Não pude mais ficar Chegou a minha hora Amigo não pude mais 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 Peço que a vontade de Deus leva a todos os seus, não importa o sucesso. Amigo, não pare, o show tem que continuar. Ninguém pode me ver, mas o povo e você podem me ouvir cantar. Que estou ao lado de Deus, e Ele em todo lugar. No seu coração, em qualquer canção que você canta. Que estou ao lado de Deus, e Ele em todo lugar. E a nossa canção, se faz oração, pra quem escuta, amigo. Amigo, não pare, o show tem que continuar. Amigo, não pare, o show tem que continuar. Se eu soubesse que um dia, iria te perder. Você foi meu amor primeiro, foi tudo que eu sonhei pra mim. No fundo só você sabia, que não era assim. Seu amor aventureiro, desarrumou minha vida. Me entreguei de corpo inteiro, sem pensar em despedida. Você sempre foi meu tudo, pra você fui quase nada. Tudo é triste nesse mundo, sem você na minha estrada. Agora vou seguir meu rumo, sempre sem você. Seu amor aventureiro. Seu amor aventureiro. Seu amor aventureiro. Desarrumou minha vida, desarrumou minha vida. Me entreguei de corpo inteiro, sem pensar em despedida. Você sempre foi meu tudo, pra você fui quase nada. Tudo é triste nesse mundo. Tudo é triste nesse mundo, sem você na minha estrada. Seu amor aventureiro, desarrumou minha vida. Seu amor aventureiro, desarrumou minha vida. Me entreguei de corpo inteiro, sem pensar em despedida. Seu amor aventureiro. Você sempre foi meu tudo, pra você fui quase nada. Tudo é triste nesse mundo, sem você na minha estrada. Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço Se o meu coração bate por ela não tem jeito Tô pichando o nome dela pelos muros da cidade Tô deixando o telefone e uma frase de saudade E na rádio que ela escuta eu tô fazendo promoção Tá valendo qualquer coisa pra chamar sua atenção Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela não tem jeito Botei a foto dela na traseira de um busão O meu nome, o nome dela, uma flecha e um coração Sei que tudo isso é brega, brega todo mundo é E todo homem fica brega por causa de uma mulher Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela não tem jeito Já botei anúncio no jornal e na TV Uma todo mundo olha, a outra todo mundo lê Tô pagando recompensa quem tiver informação Vai levar uma merreca e me tira da solidão Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela não tem jeito Já botei anúncio no jornal e na TV Uma todo mundo olha, outra todo mundo lê Tô pagando recompensa, quem tiver informação Vai levar uma merreque e me tirar da solidão Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Tem retrato dela na parede do meu quarto Tem saudade dela na parede do meu peito Tem o nome dela tatuado no meu braço E o meu coração bate por ela, não tem jeito Não precisa perguntar, é só olhar, você vai ver Eu sou doidinho por você, não precisa perguntar, é só olhar, você vai ver Eu sou doidinho por você, não precisa perguntar, é só olhar, você vai ver Eu sou doidinho por você, não precisa perguntar, é só olhar, você vai ver Eu sou doidinho por você Sou assumido, eu sou seu fã, apaixonado, um sonhador, sei que não sou nenhum galão, mas tenho o mais bonito amor, já não é só coisa de amigo, já não é só uma atração. Por isso mesmo é que eu te digo, bota pé e vem comigo, tá rolando uma paixão, não precisa perguntar, é só olhar, você vai ver, eu sou doidinho por você. Não precisa perguntar, é só olhar, você vai ver, eu sou doidinho por você. Eu gosto quando você vem, eu sofro quando você vai, olhar igual ao seu não tem, o seu sorriso é bom demais. Já não é só coisa de amigo, já não é só uma atração, por isso mesmo é que eu te digo, bota pé e vem comigo, tá rolando uma paixão. Eu gosto quando você vem, eu sofro quando você vai, olhar igual ao seu não tem, o seu sorriso é bom demais. Não precisa perguntar, é só olhar, você vai ver, eu sou doidinho por você, não precisa perguntar, é só olhar, você vai ver. Eu sou doidinho por você, não precisa perguntar, é só olhar, você vai ver. Eu sou doidinho por você, não precisa perguntar, é só olhar, você vai ver. Eu sou doidinho por você, não precisa perguntar, é só olhar, você vai ver. Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos, me despertando sonhos, loucuras de amor. Ela tem um jeito doidinho por você, não precisa perguntar, é só olhar, você vai ver. Eu sou doidinho por você, não precisa perguntar, é só olhar, você vai ver. Eu sou doidinho por você, não precisa perguntar, é só olhar, você vai ver. Eu sou doidinho por você, não precisa perguntar, é só olhar, você vai ver. Eu sou doidinho por você, não precisa perguntar, é só olhar, você vai ver. Eu sou doidinho por você, não precisa perguntar, é só olhar, você vai ver. Eu sou doidinho por você, não precisa perguntar, é só olhar, você vai ver. Meu Deus, ela é demais. Eu sou doidinho por você, não precisa perguntar, é só olhar, você vai ver. Eu sou doidinho por você, não precisa perguntar, é só olhar, você vai ver. Eu sou doidinho por você, não precisa perguntar, é só olhar, você vai ver. Eu sou doidinho por você, não precisa articlesomoutta. Eu sou doidinho, você vai ver suas emoções, não precisa perguntar, é só olhar, você vai ver. A paixão dá um regaço, bebo por essa menina, tem pinga de goela abaixo, ressaca de goela acima, a paixão dá um regaço, a jaguela pra tanta pinga. Tem pinga de goela abaixo, ressaca de goela acima, a paixão dá um regaço, bebo por essa menina, tem pinga de goela abaixo, ressaca de goela acima, a paixão dá um regaço, a jaguela pra tanta pinga. Abre outra cerveja, que eu vou beber por ela E se eu dormir na mesa, quero sonhar com ela Apogar a tristeza, chorar por causa dela Ouvir moda sertaneja, toda moda lembra ela Se acabar a cerveja, medo pinga na goela Onde quer que ela esteja, pensamento está com ela Enquanto o bicho pula, vou apertando a fidel Vou daqui corcoliando, pião grudado na cela Tem pinga de goela abaixo, ressaca de goela acima A paixão tá no regaço, bebo por essa menina Tem pinga de goela abaixo, ressaca de goela acima A paixão tá no regaço, a já goela pra tanta pinga Tem pinga de goela abaixo, ressaca de goela acima A paixão tá no regaço, bebo por essa menina Tem pinga de goela abaixo, ressaca de goela acima A paixão tá no regaço, a já goela pra tanta pinga Sem direção Meu coração tá no regaço, bebo por essa menina Meu coração anda perdido Seja onde for, por esse amor Vive esquecido Dia sem sol Noite sem lua Querido Não posso mais Machugar demais Esse desacerto Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito Eu vivendo assim Sou alvo do fim É tiro no peito Por esse amor Eu me engano Que fazer-se eu amo Quem sabe amanhã vai voltar Por esse amor Eu me entrego Eu juro não nego Preciso desse amor Pra caminhar Receido isso A chance Eu me engano Que bebo por essa menina Eu te野 Mistério Que Seja onde Não posso mais Machucar demais Nesse desacerto Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito Vivendo assim Sou alvo do fim É tiro no peito Por esse amor Eu me engano Que fazer-se eu amo Quem sabe amanhã Vai voltar Por esse amor Eu me entrego Juro, não nego Preciso desse amor Pra caminhar Por esse amor Eu me engano Que fazer-se eu amo Quem sabe amanhã Vai voltar Vai voltar Por esse amor Eu me entrego Juro, não nego Preciso desse amor Pra caminhar Vai, senta aqui comigo Que eu quero olhar Desse rosto Que o tempo fez mudar Mas sempre será O meu maior tesouro Pai, lembro que você Eu chorei sozinho Eu chorei sozinho Escutei seu grito Engole o choro Que é mais bonito Menino que chora Pro céu não vai Pai, eu quero ouvir Eu quero ouvir essa voz Cansada que um dia me Falou de uma estrada Que a gente vai E não saber se vem Voz protetora Que me disse tão forte Existe azar Mas existe sorte Existe o mal Mas existe o bem Pai, eu lutei com a vida Eu briguei com o mundo Atrás do sucesso Eu desci no fundo Onde só quem busca Um sonho vai Pai, eu não desisti Porque eu queria Na sua frente Estar um dia Só pra dizer Obrigado, pai Pai, seus passos mais lento Sua voz tremendo Parece que estão me dizendo Meu filho, eu quero descansar Pai, você tem sua parte Um lindo papel Tire o seu sapato E guarde o chapéu E agora eu Quero lhe cuidar Pai, a pele queimada A mão calejada É a história que Já ficou marcada É o seu amor Que de mim não sai Pai, você é o herói Do filme de um filho Que agora sabe Que é ouro brilho O brilho desse Seus olhos, pai Pai, um filho não cresce É sempre menino Que cresce ao sonho Com seu destino E esse é o motivo Que um filho sai Mas quando ele volta Como eu voltei E encontra o velho Como eu te encontrei É só pra dizer Eu te amo Eu te amo Amém. Mãe, hoje eu descobri que eu cresci, é que de repente eu me vi, tão sozinho na estrada. Mãe, hoje eu precisei de você, eu não sabia o que fazer, me vi de mãos atadas. Mãe, o que é que a gente faz, quando o sucesso não traz, a paz que a gente procura? Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei, aqui no meu cantinho eu chorei, e chorando fiz uma jura. Mãe, juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo, vou ficar mais perto do teu sentimento, vou ficar mais perto, mãe, do teu amor. Juro não deixar jamais a minha ambição, falar tão mais alto que meu coração, se minha riqueza, mãe, é o teu amor. Mãe, me dá teu colo, mãe, mulher que adoro, mãe, se existo devo a ti e meu respirar. Mãe, tão puro amor de mãe, que às vezes não me veem, palavras pra expressar. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar. Mãe, teu conselho me orienta, teu carinho me alimenta. Da paz, do amor, da esperança. Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei, mas às vezes que eu chorei, não passei de uma criança. Mãe, o que é que a gente faz, quando o sucesso não traz, a paz que a gente procura. Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei, aqui no meu cantinho eu chorei, e chorando fiz uma jura. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo, vou ficar mais perto do teu sentimento, vou ficar mais perto, mãe, do teu amor. Juro não deixar jamais a minha ambição, falar tão mais alto que meu coração, se minha riqueza, mãe, é o teu amor. Mãe, me dá teu colo, mãe, mulher que adoro, mãe, se existo devo a ti e meu respirar. Mãe, tão puro amor de mãe, que às vezes não me vem, palavras pra expressar. Mãe, pra ti, conjugo o verbo amar. Mãe, pra ti, conjugo o verbo amar. Mãe. Eu já ganhei o truco, já vivi da pinga, mas com essa menina eu tô pelejando, eu já pelejei. Eu tô pelejando, tô colado nela, mas eu tô sobrando, já falei pra ela, desse jeito assim não vale. Sei que ela não vem de graça, meto a cara na cachaça, quero ela no fim do baile. Eu já ganhei o truco, já vivi da pinga, já cantei pra ela, tá difícil essa menina. Já me tira e pinga na goela. Eu já ganhei o truco, já vivi da pinga, mas com essa menina eu tô pelejando. Tá no fim da festa, poeira subindo, que temblar a conversa, meu papo tá de lindo. Eu já tô de fogo, tô calão e ando, é já que a festa termina, mas com essa menina ainda tô pelejando. Eu já ganhei o truco, já vivi da pinga, já cantei pra ela, tá difícil essa menina. Eu já ganhei o truco, já me tira e pinga na goela. Eu já ganhei o truco, já me tira e pinga na goela. Você me parte de desejos e até me deixa sem assunto. E toda vez que vai embora, na mesma hora eu quero ir junto. A gente briga, mas se entende. E no final dá tudo certo, distância é coisa que machuca e só não dói. Se estás por perto, pedaço que faz falta do meu lado. Parte que se completa no meu ser, meu doce veneno, meu pecado. Sem você eu deixo de viver, é muito mais do que um simples caso. Porque não tem limites nem medida. E a validade do teu prazo vai durar enquanto eu tiver vida. Amor não se encontra como eu, nem por aí jogado igual ao teu. Amor de mais pra trás a gente tem. Se o teu amor é dez, o teu é cem. Amor assim faz falta qualquer um. O nosso amor não é lugar comum. Amor assim tão forte ninguém viu. Se o meu amor é cem e o teu é mil. Pedraço que faz falta do meu lado, parte que se completa no meu ser. Meu doce veneno, meu pecado. Meu doce veneno, meu pecado. Sem você eu deixo de viver. É muito mais do que um simples caso. Porque não tem limites nem medida. Que a validade do teu prazo vai durar enquanto eu tiver vida. Amor não se encontra como eu, nem por aí jogado igual ao teu. Amor de mais pra trás a gente tem. Se o meu amor é dez, o teu é cem. Amor assim faz falta qualquer um. O nosso amor não é lugar comum. O nosso amor não é lugar comum. Amar assim tão forte ninguém viu. Se o meu amor é cem e o teu é mil. Amor não se encontra como eu, nem por aí jogado igual ao teu. Amor de mais pra trás a gente tem. Se o meu amor é dez, o teu é cem. Amor assim faz falta qualquer um. O nosso amor não é lugar comum. Amor assim tão forte ninguém viu. Se o meu amor é cem e o teu é mil. Se o meu amor é cem e o teu é mil. Até a gente tem também, o teu é mil. Se o meu amor é cem e o teu é mil. A minha internet, por favor. E te conhece me de Просто. Mas desta é muito mais qu VI O meu amor é cem e o teu é mil. Amor não é brasileiro. Agora eu me deixo. Mas desta é muito mais excelente, Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito louco na cidade Com saudade de você Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo Tô bebendo pra esquecer Música Não sei nem me cuidar Música Longe de você não dá Música E se eu pareço um vagabundo E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Música 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 Ó Senhora Aparecida Rainha da minha fé A força de quem é forte Escudo de quem não é Põe a sua mão sagrada Sobre a cabeça da gente Consolo dos oprimidos Proteção dos inocentes Nos livre da ignorância Que nesse mundo existe Miséria, violência e fome Nossa verdade mais triste Música Ô Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida É a luz do meu caminho Direção a minha vida Música Ô Senhora Aparecida Olha pra nossas crianças Nosso futuro inocente Precisa de esperança Precisa crescer na vida Em graça e sabedoria Dormir sono de menino E acordar um novo dia Não existe amanhã Se o hoje morre agora Estamos de coração Em tuas mãos Virgem Senhor Música Ô Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho Direção a minha vida Música Música Ô Senhora Aparecida Não nos deixe perecer Somos um povo que sonha Um povo que resta e que crê Acenda a luz da esperança Ao pobre que nada tem Mostre que a maior riqueza É viver fazendo bem Não permita que o homem Possa se afastar de Deus Cuida Mãe Aparecida Dos humildes filhos Teus Ô Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho Direção a minha vida Ô Senhora Aparecida Que está tão perto do Pai Me responda por favor Pra onde esse mundo vai Mostre a mágica da vida E a força do perdão O que devemos fazer Pra ganhar a salvação Porque eu não sei rezar Foi que eu fiz nesta canção Ô Mãe aceite meu canto Como minha oração Ô Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho Direção a minha vida Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho Direção a minha vida Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho Direção a minha vida És a luz do meu caminho Direção a minha vida Direção a minha vida És a luz do meu caminho Direção a minha vida Direção a minha vida Direção a minha vida Obrigado gente Um beijo Tchau 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 Obrigado.